Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um make, mais um tutorial É, que verdade Eu fiz uma maquiagem coloridinha Agora pro verão, eu fiz com a cor do verão, laranja Eu acho que é uma maquiagem que dá pra usar durante o dia sim É uma maquiagem mais alegre, se você vai, sei lá, pro shopping Durante o dia Ah, sei lá, pra qualquer canto Que você queira se maquiar Eu acho que vai Também vale pra noite Se você é uma pessoa mais calma Não gosta de maquiagem muito chegueis Essa aqui vai pra noite, tá? É isso Se vocês quiserem saber como eu fiz isso aqui Essa make É só continuar assistindo Beijinhos Bem meninas, vamos começar aqui Vou começar passando como sempre O meu é Shardom Base da Nica Em toda a pálpebra Feito isso Eu vou pegar uma paletinha de 26 cores neutras E eu vou pegar essa cor aqui Ela começa do lado mais claro É na segunda coluna Primeira linha Ela é um coralzinho Com um leve Um leve cintilância E eu vou passar ela no cantinho interno aqui Ela tem um brilho levemente dourado Gosto muito dessa sombra E agora eu vou pegar Esse pincel aqui Um pouquinho maior Ó Que diferença Que eu usei primeiro E eu vou pegar minha paleta de 120 Minha paleta de 120 é a parte que eu mal uso A parte dos coloridos E na linha dos laranjas Vou pegar primeiro A quinta sombra Começando do lado das mescladas Essa aqui E depois eu vou pegar A terceira sombra Que é essa aqui E primeiro eu vou passar Essa quinta sombra E em seguida Eu vou passar A terceira Porque A quinta é um pouquinho Mais clara Do que a terceira E isso vai ajudar A dar um degradê maior Apesar de que No final Não vai fazer Tanta diferença Mas faz a diferença Já que Você vai querer Um degradê bonitinho Passa logo em seguida Dessa que você passou anteriormente Depois você passa a outra Com o outro lado do pincel Vocês veem que Tem uma diferença sim de cor Essa última Que eu tô passando Ela é mais forte Do que as outras Feito isso Você vai pegar O pincelzinho pequeno E vai E esfumar levemente Com vai e vem Pra mesclar mais As três cores Tá É bem leve Bem leve mesmo Tá gente Porque Essas sombras Elas Esfarelam muito E elas Perdem a pigmentação Quando você esfuma Muito forte Feito isso Pra ficar Ficar bem suave Vai marcar o côncavo Mas não vai deixar Uma coisa tão marcada E eu vou começar Com o pincel em pé Aqui no final Marcando aqui no final Em direção ao sentido Do final da sobrancelha Ó E vou subir aqui Aí deixo Depois o pincel E subo com ela Pro meu côncavo Você abre o olho Como eu estudei No outro vídeo Tem que olhar Mais pra frente Possível E vai Marcando O seu côncavo Marcando A região Que vai aparecer Do seu olho Depois você fecha E marca a babinha Tá E vai trazendo Aqui pra dentro Esse marrom Agora você vai pegar Um pincel de esfumar Já é pincel de esfumar Eu peguei Esse pincel aqui Da Costal E vou esfumar Essa sombra Marrom Eu trago aqui Pra dentro Tá Da sombra laranja Subo bem as bordas Movimentos leves Por fato Movimentos rápidos Mas São leves Espelhinho aqui Que a namorada Me deu Lindo De luz Ó Como é legal Né Luz apagar Luz acesa Luz apagada Pronto Feito isso Eu vou pegar Na paleta de 120 No lado Que tem os pretos E os marrons Vou pegar o O quarto marrom Começando Da linha dos pretos Tá Aqui em cima Dos pretos É o quarto marrom Esse O meu Já tá aparecendo Fundinho Como vocês podem ver E eu vou Pegar um pincelzinho Pequeno Assim Ó Que tem a pontinha Finha Às vezes vai dar pra ver Ele Tem a pontinha Finha Ele é da Costal E eu vou pegar Essa sombra Aqui na pontinha E vou Concentrar Aqui Ó Aqui Finalzinho Do outro Pra dar uma Escurecidinha Aqui no final Tá Depois eu Concentro Essa sombra Aqui só No final Eu vou pegar Um pincel Desfumar Grandão E Só olho pro espelho Desfumar Gente Mas é porque Eu tenho que ver Se tá Pegando E tal Enfim E vou Essomar É Agora eu vou pegar Mesmo esse pincelzinho Pequeno Que eu passei O coral No começo do olho Tá aqui Pincelzinho Pequeno E vou pegar Da baléia 120 Terceira sombra Aqui da linha Dos brancos Que ela tem Ela é Douradinha Minha já tá Parecendo fundinho Vou passar aqui No comecinho No cantinho Lacrimal Eu desço aqui Um pouquinho Com ela Só um pouquinho E eu vou Esfumar Agora eu vou pegar Um pincel Grandão Assim Vou pegar Essa mesma sombra Só um pouquinho E vou Na rente Sobrancelha Vou pegar Um pincel De esfumar Vou esfumar Pronto Feito isso Eu vou pegar Um pincel Assim Fininho Ó Que ele é Fininho Vou pegar A primeira sombra Marrom Que eu passei Vou passar Aqui gente Auxílio Inferiores Eu não vou Passar lápis Tá hoje E depois Eu vou pegar A sombrazinha Coral Que eu passei Eu já falei De 26 sombras Neutras 26 cores neutras E vou passar Entre o douradinho Aqui do começo Do olho E o marrom A sombra Tá pronta Eu vou pegar Meu delinhador Em gel E Meu pincel Pra delinhar Da postal E fazer o delinhado É Eu vou fazer Um delinhado Não muito grosso Como vocês Podem ver Aqui E o gatinho Não vou puxar Tanto Só um pouquinho Só pra dar um É Pra dar um puxadinho No olhar mesmo Tá E eu já já volto Tá Bem gente Voltando aqui Eu vou passar Agora o rímel E o único rímel Que eu vou passar Hoje Vai ser o super extend Da Avon Porque É Eu acho que a Mary Kay Tá me dando noidia Bem que Eu ainda não passei rímel E meu olho Tá ficando vermelho E é só esse olho Eu não entendo porquê Eu não sei se é porque Eu fico com ele Muito tempo Querendo ficar aberto Direto Não sei Eu não sei Tá Tá estranho Eu não sei o que que é isso Enfim É Ó Tá começando a ficar vermelho Já Enfim Eu vou terminar aqui Depois eu tiro a maquiagem Logo Pois é Eu vou usar o super extend E já volto Tá Pronto meninas É Eu já passei o rímel Eu passei só duas camadinhas Passei também dos cílios inferiores Tá Não me esqueçam O olho tá terminado É isso Eu acho que apesar de ser uma maquiagem coloridinha Uma maquiagem bem usada Pro dia Né E pra noite também É Se você quiser pegar um pouquinho mais Pra noite Você bota um pouquinho de preto Só um pouquinho no final Ao invés daquele marrom mais escuro Você bota um preto Que aí vai dar um destaque maior Pro laranja Mas se você for pra usar de dia É Use algum marronzinho mesmo Que o laranja não vai chamar tanta atenção Assim Vai dar um diferencial no seu olho Mas Não vai chamar tanta atenção É Minha opinião Tá Bem Eu usei na pele Hoje eu fiz minha pele antes Já que eu não ia usar azul Tá Não esquece do azul O azul faz o estrago E Eu tô usando Essa base aqui da Avon Magix Mais a base da Made in A Super State Como pó Eu usei Pra pó né Como pó não O pó eu usei O da Mary Kay O meu é a Coba de 2 Pra quem já assiste meus vídeos já sabe Meu olho Usei o Smooth Minerals Blush Da Avon O Sand Rose Iluminador Eu vou usar esse aqui da Color Trend Foi a única coisa que eu não passei Eu tenho adorado esse iluminador Eu não gostava dele Mas Tô gostando dele agora De batom É Eu vou usar Esse duo aqui da Aquarela Blue de lápis Um lado é lápis de olho Outro lápis lápis de boca Ou batom Batom lápis né Aqui ó Ele é vermelho Só que eu vou passar com pincel Meus lápis já estão hidratados Já tem um pouquinho dele aqui E vai ficar bem suado Dá um asinho natural Se você não tem esse lápis de batom Você pode usar um lápis de batom vermelho qualquer E você passar com o dedo Tanto batidinhas Espalhar né Que vai dar esse ar só coradinho na boca E não vai ficar muito forte Se você também tem aquele lip tint da Da Benefit Ou então O que é o blushzinho líquido da Boticário Que é bem baratinho E dura Corrores Minha tem E é linda Você pode passar ele nos lábios Que vai dar uma super natural São um azinho de saúde mesmo Já que já tá coloridinho Vamos maneirar no resto né Eu resolvi maneirar no resto Pra deixar bem mais usável Se você quiser você passa um gloss Vou passar o mesmo da outra vez Que ele não adiciona muita cor Ó Só deu um brilhinho Ficou legal E pronto Essa é a make de hoje Eu espero Desconsiderem os barulhos Hoje tá tendo obra aqui em casa Então Desconsiderem Tá? Por favor E esse look final Eu acho que ficou bem Usável pro dia a dia mesmo Apesar de ter laranja Mas Não ficou tão laranja E essa era a intenção Fazer uma maquiagem mais coloridinha Pro verão Né? E laranja a cor do verão Desse verão de 2012 Que fosse usável E Eu acho que eu consegui Eu espero que eu tenha conseguido Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em gostei por favor Aqui embaixo É Se vocês estão Estiverem vendo Né? Pelo meu canal Pelo YouTube É Também se inscreve aqui em cima No meu canal E Se você estiver vendo pelo meu blog Vai lá no meu canal E não deixe de seguir Meu blog Que o link vai estar aqui Num box de mais informações Aqui embaixo E Se você estiver vendo pelo blog É Segue o blog Aqui na barrinha lateral Deixo do lado Sempre esqueço É isso meninas Ou meninos Eu espero que vocês tenham gostado É Não se esqueçam de comentar De dar sua opinião De dar sugestões também Se vocês quiserem ver alguma coisa aqui Não esqueçam de dar sugestões Que É bom Fazer coisas que vocês queiram E é isso Beijinhos Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau